Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 Fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama!